Eu não aguento mais essa camuflagem horrível, velho, meu Deus do céu Olha, não sei como que os caras se superam cada vez mais Mas os caras literalmente te daram a ideia de lançar uma camuflagem de minhoca nesse jogo Olha isso! É literalmente um monte de carne moída na sua arma Os caras são muito criativos E por algum motivo eu vou usar esse aqui numa roger 5.5.6 Porque hoje eu quero sofrer Não use esse aqui desde que os caras bufaram Mas eu lembro de ser bom E eu vou usar ela na R1.9 de sempre, cara, é assim Pra você liberar essa camuflagem, mano, você tem que completar 5 desafios aqui Só que a parte mais importante desse bagulho de desafio aqui Não é nem a camuflagem É simplesmente o pingente do Clayton, mano Olha a cara do Clayton Aquele pernilongo safado de quatro pernas Assim, não vou tão forte no skip E eu me recuso a jogar o Resigstão Só pra ver a intro do Graves Eu já tô no streaming de, tipo, 5 vídeos sem o Gravespeed e o Pastor Pronto Ou seja, se o Rebirth não tiver a intro do Graves A gente nunca mais vai ver aquela intro Bom, a cara, assim, lembrando Se eu tiver pinando no tiro hoje É porque eu tô me acostumando com o outro ele ainda, mano Confia Não tem nenhum outro motivo exterior Aí me interessei a um bom motivo exterior, inclusive Mas é, cara, eu já falei isso em algum outro vídeo E eu vou continuar falando Mano, a Chica é melhor que bom Então, assim, cara Eu tô bem contente que esse mapa voltou E eu simplesmente voarei esse maluco Mas é, cara, eu tava quase com nostalgia desse mapa já Porque, assim, ficou forte no skip Vondel e Ressurgência em Urgicção Por, tipo, três semanas seguidas, tá ligado? Então, assim, real, fazia muito tempo que eu não jogava esse mapa Eu peguei um double kill de drone e bomba no solo Eu quero quitar da vida Pra mim, a melhor parte desse mapa É que é mais difícil dos caras jogarem de tonfa nele E de escudo Porque, tipo, ele é bem mais abertão, assim Nossa, agora eu comprei pra pensar Porra, os caras vão corromper a Rebirth Só caras jogando de escudo e tonfa, mano Vai parecer um arzão nenhum Os caras jogando de escudo e bastão calha Cara, esse drone é um all-hack legalizado Se você jogar ele, tipo, hoje tem gente Porque é barulho Ele sempre fica pingando os caras pela parede Parece, tipo, é muito bizarro E acaba que, porra, tu pode só ficar marcando os caras, tipo, pela parede mesmo Igual um streamer E, mano, eu literal só tô finalizando os caras Eu dou, tipo, um tirinho num cara sem vida, já, basicamente Daqui pra frente, só ladeira abaixo Peguei a camuflagem de merda Mano, essa camuflagem parece muitas coisas para um profissional Ela parece merda, ela parece carne moída E isso que ela é uma camuflagem de minhoca Não é, porque os caras têm que compensar, tá ligado? Porque, tipo, eles lançaram aquela camuflagem tão boa dos desafios semanais, mano Que, tipo, eles têm que lançar uma camuflagem horrível dessa aqui pra compensar Eles não podem lançar uma camuflagem boa demais, mano Senão as pessoas pegam a camuflagem, mano, e elas ficam felizes demais Meu Deus, esse cara tá vivo Eu jurei que ele tinha se matado de queda E, tipo, eu vi aquele cara deitado ali no telhado Eu falei, tá bom, o cara morreu igual uma galinha caindo do céu no telhado Essa foi uma ótima comparação, inclusive Uma galinha caindo do céu Ai, mas tá louco esse team do F-Mesh que tá rolando aqui É, e agora eu real tô achando que a promoção agora é garantida na terceira C Tipo, de novo, não sei se eles vão tirar só temporariamente, mas sei lá Agora tá acontecendo sempre pra mim Ah, talvez a Rover 5-5B esteja a meta Talvez Assim, não tô confirmando nada, velho Mas ela realmente tá matando bem E, assim, ela tava um lixo completo desde que o jogo lançou, né Eu lembro que ela foi uma das primeiras armas que, tipo, eu upei Porque eu achei que ia estar a meta nesse jogo E, assim, quando ela lançou era um lixo Mas eles expulsaram ele no meio de temporada E, mano, ela tá real muito boa O que não tá bom é essa camuflagem Ela podia não estar no jogo nesse momento Ela sempre ganha o fator deus-gui, cara Que outra arma no jogo que faz isso Tá, olha, eu real acho que essa arma tá um pouquinho forte Não queria falar nada, mano Mas, assim, eu tô rasgando os caras de muito longe com ela É algo que vai ter um escudano, né, mano Mas que bom que eu já purifiquei esse lobby agora Cara, eu falo, o escudeiro tá se espalhando como uma praga nesse jogo, mano Não era assim antes What the fuck? Mano, a gente simplesmente ouviu o que se passa na cabeça de um NPC de um jogo Quando ele tá pensando Exatamente isso Mas, mano, olha Talvez a Roger 5.5.0 esteja um pouquinho forte Tipo, eu não tô achando ela melhor que uma subverter e tal Mas, tipo, o time skill dela, tipo, só baseado no feeling tá bem parecido E a Roger tem meio menos risco Nossa, eu morri uma vez Já tá um contraste bem diferente do último vídeo que eu morri Oito vezes Em uma única partida Eu ainda tô surpreso que eu realmente consegui fazer aquilo Cara, assim, só queria deixar bem claro Eu só ganhei aquela partida por causa do pingente do Clayton Porque eu matei aquele escudeiro antes dele virar um problema maior Se essas duas coisas não tivessem acontecido Eu nunca ia ter ganho aquela partida E, assim, mano Os caras anunciaram, né Tipo, mais o bagulho da Rebirth aí outro dia E, assim, os caras vão botar a Nuke na resurgência Meu Deus, eu achei um goi E, assim, os caras falaram que vai ter um Nuke na resurgência agora, mano E, assim, eu acho ilegal os caras botarem o Nuke na resurgência E, assim, mano, resurgência foi aquele bagulho casual que tu joga, tá ligado? E, tipo, assim, os caras real vão botar um Nuke lá E, assim, o tanto de tryhard que vai ter agora na resurgência Tentando ganhar todas as partidas E o tanto de cara que vai dar a DDoS na resurgência Não tá inscrito, mano Mano, os caras vão botar a Nuke na resurgência agora Que, inclusive, as recompensas daquela Do Nuke na resurgência são muito ruins, cara E, mano, eu tô jogando com essa Império aqui, mano Eu tô ficando até com a nostalgia do Warzone 2, mano Assim, se a velocidade projétil dela não fosse 2 Eu realmente usaria ela Ah, não, eu falo, só tô finalizando os caras Mas eu sou rato pra estragar o dia dos caras Acho que eu nem tô vindo pra mim, tá ligado? O único problema nessa Roger 5.5 está sendo o Paint, mano Eu acho que o Paint máximo dela é 40 balas mesmo Mano, eu vou fazer o que nenhum homem fez nesse jogo Eu vou usar um helicóptero Nunca antes visto Porque, cara, a dirigibilidade do helicóptero do jogo é tão porca Que ninguém, literal, nunca nem usa isso aqui Nossa, que salário de desacampar de boa Até esqueci como que é, porra, não ter merda excrementada na minha arma Nossa, imagina um cara que ia ter ficado triste Ao ponto de cometer atos ilícitos Se esse cara tivesse acertado as vezes na equipada em mim Esse cara tá de baixo, mano O cara tá na época do Warzone 2, mano Não é possível um bagulho desse Mas mano, eu tô falando, cara O pingente do Clayton não tem como, mano Ele aumenta o seu dano, cara É tipo, ele literalmente dá uns buffzinho na sua arma secreto, mano Que a Raven Software não quer que você saiba Olha só, lançou coisa na Rebirthagem, mano React, react, react Ó, é isso aqui que você tem que fazer, mano Bom, eles falaram que eles odeiam o Rebirth E que eles vão trazer o Bagra Forte de novo pra insurgência, mano Agora vai Se essa morte não matar com um tiro, eu realmente vou chorar Mano, eu acho isso muito louco Pra você poder usar as emplais Tipo, que você usa pra subir na prisão É o jeito a mais dos caras não camperar no telhado Rebirth, Rebirth, Rebirth Não é Rebirth, não é Rebirth Caraca, os monitor 4K 60fps dos meninos Que que tu tá falando da minha mãe? Mas é, cara Tudo que eles estão mostrando da Rebirth até agora Parece que tá legal Só isso, nem que naquele vídeo Não mostraram, tipo, os tempos diferentes que vai ter no mapa, né Tipo, dia, tarde, nublado Que inclusive, eu acho que eles vão mostrar exatamente pra não matar o hype Porque aquela neblina ali, eu acho que pode ser o único bagulho que, porra, pode cagar com esse mapa Tirando a própria Raven A Raven também pode cagar com o mapa Eles realmente tem uma chance muito grande deles fazer isso Mas eu confio que não vai ser horrível, mano Mano, inclusive esse jump spot, eu faço ele toda partida, cara A gente sempre pega uns caras desprevenidos Só morri porque tem um sniper e um bluseiro atrás de mim, mano Porque, meu Deus, esse cara, ele é desprovido de habilidade Não quero ver ninguém suando ele Que, mano, a coisa que me dá mais agonia é pular pra aquela janela igual eu fiz Porque, mano, o teu personagem nunca passa retinho por ela Tu sempre tem que agachar ali E, às vezes, tu morre por causa disso Mano, esse cara nem entendeu o que aconteceu com ele Mas, drone, eu confio em você Eu não confio em você Nossa, acertou mesmo, eu nunca duvidei do Roberto Pereira Pinto Cara, ele é literalmente o drone mais dedicado de Ashkaez, mano Então, fora que é assim Essa taquira de Gator aqui tá fazendo eu questionar a minha vida atualmente Eu, com certeza, não queria tá com qualquer outra coisa Tipo, ela tava realmente me dando saudade da pílula Poucas coisas me fazem falar isso Nossa, fora que esse cara tá com uma camuflagemzinha Eu tô polícia na arma dele E eu vou ter que trocar pela minha camuflagem de bosta Inclusive, cara, eu acho que eu tô num streak de, tipo, cinco índices seguidas em vídeo Então, assim, eu realmente gostaria de manter isso aqui E, assim, parando pra pensar Tipo, já que vai ter núcleo na resurgência Eu, tipo, eu sei que eu falei que eu não ia pegar Mas se pá, eu... Meu Deus, esse cara é surdo Muito obrigado, Deus Por patrocinar esse lobby e me colocar em lobbies divertidos Mas, né, tipo Eu nem vou focar em pegar o nuke da resurgência Mas, parando pra pensar, mano Eu, basicamente, só vou jogar resurgência Então, eu meio que vou ter as 30 wins, meio que, normalmente, ali Se é que você pode pegar por 30 wins É, se precisar do streak de cinco Então, assim, se eu pegar lá os requisitos pra pegar esse nuke, mano Eu faço, mas se não pegar, não peguei Porque, mano, se eu peguei 30 wins De ursics tão solo sem escudo Eu consigo pegar 30 de resurgência E aí, bai, che isso, bai, che matam a ver Mano, eu simplesmente não perco mais Isso é oficial, mano Cara, o pingente do Clayton é muito OP, velho Mas, mano, essa foi, literalmente, a sexta win-seguida em milho Eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas, essa aí, mano Essa aí foi a compilagem de minhocas Eu nunca fiz o cara falar isso Nunca mais vou encostar nela Igual 90% das compilagens de eventos que os cara lança, né Sempre tem, tipo, uma ou duas compilagens de eventos boas só O resto é tudo mais bom Igual essa aqui Eu nunca fiz o cara lança, né 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 Eu nunca fiz o cara lança, né